Queimar os pneuzinhos? Que nada, a ordem agora é congelar as gordurinhas para dar cabo delas. Entenda porque a criolipólise atualmente é o tratamento não invasivo mais eficaz para acabar com a gordura localizada. A criolipólise é uma técnica nova na qual você expõe o tecido adiposo a temperaturas muito baixas. Pesquisadores norte-americanos da Universidade de Harvard descobriram a partir de observações de pessoas que tomavam muito picolé, muito sorvete, que causavam covinhas. E a partir daí ele começou a estudar e descobriu que o tecido adiposo, quando exposto a uma temperatura muito baixa, ele sofre um processo inflamatório. E com isso acontece uma morte celular programada, que a gente chama de apoptose celular. E essa técnica é super inovadora, é uma técnica de lipólise extracorpórea também, como outras, tipo carboxoterapia, lipocavitação. Só que ela atua de uma forma diferente, ela não faz uma dissociação do triglicerídeo. Também. Ela faz também a morte celular, que seria essa apoptose celular. O que a gente vai fazer no procedimento? A gente vai colocar um handpiece, que a gente chama. A gente coloca na região da pessoa que a gente vai trabalhar, né? Pode ser abdômen, abdômen superior, flancos. Vai acontecer um vácuo. Esse vácuo vai prensar aquele tecido que a gente vai trabalhar. Esse procedimento vai puxar aquele tecido. Depois, vai aquecer durante mais ou menos 3 minutinhos aquela região. Isso é muito interessante, porque estimula a produção de colágeno elastina naquele tecido, que vai sofrer uma diminuição drástica do tecido adiposo. E depois a gente vai decaindo essa pressão. Vai caindo, caindo, caindo. Esse tratamento a gente pode chegar de menos 5 até a menos 11 graus nesse tecido adiposo. Por isso que ele causa morte celular programada. O tecido adiposo, preferencialmente, sofre esse processo quando exposto a temperaturas muito baixas. A pessoa sente até um incômodozinho quando existe esse vácuo. Quando a gente bota o vácuo. Mas todas as pacientes, eu já fiz. E assim, é super tranquilo, é indolor. Chega um momento que a pessoa não sente mais dor. Por quê? Porque a gente trabalhou com frio. O frio, ele causa uma sensação chamada analgesia. Ou seja, a gente não sente. Na verdade, a gente não tem sensação. Porque você não sente mais dor por causa do frio. Então, assim, o incômodo pode ser um pouquinho no começo. Na hora do handpiece puxar a pele do paciente. Acomodar aquele tecido naquele handpiece. Depois, a pessoa já não sente mais nada. Vai decaindo a temperatura e o paciente já não sente mais. E fica-lhe confortável. Aproximadamente uma hora que dura a sessão. Como existe uma morte celular programada, você retira aquela célula daquele tecido. Os artigos que eu pesquisei dizem de 20, 25%. Alguns falaram em até 40%, tá? De diminuição. Mas geralmente, os que eu li falavam entre 20 e 25% a menos na região tratada. Mas o interessante dessa técnica é que, quando você faz a morte celular, a pessoa pode até voltar a engordar, mas aquela região tem um aumento menor. Porque você retirou aquela célula. Aquela célula morreu. Então, por via linfática, o teu organismo produz um processo inflamatório ali, depois desse processo de apoptose celular. E ele é retirado, aquele resto celular, ele é retirado por via linfática. O interessante é que, depois da sessão, você continua vendo os resultados. Na realidade, você vê o resultado total desse procedimento após três meses. Por quê? Não só aquela célula que foi congelada no procedimento vai sofrer essa apoptose, mas as adjacentes também. Aquelas que estão ao redor daquela célula que sofreu aquele congelamento. As outras também vão ser congeladas com o passar do tempo. O resultado total você tem depois de três meses. Não é necessário várias sessões. Você não fecha um pacote de dez sessões de criolipólise. Entendeu? Até porque não é uma técnica pra emagrecimento. A pessoa não vai emagrecer fazendo criolipólise. É pra gordura localizada. A pessoa não vai perder 20 quilos fazendo a criolipólise. Ela vai ter uma diminuição significativa. Partindo do princípio que a gente tá lidando com uma técnica não invasiva. Ou seja, não é um procedimento cirúrgico. É um procedimento não invasivo. E uma perda considerável, né? De 20, 25% que seja até 30%. Isso vai muito de acordo também com a atividade de vida diária daquela pessoa. É uma pessoa que pratica atividade física. Ela vai ter um resultado muito melhor. É uma pessoa que tem uma alimentação correta. Uma alimentação saudável. Ah, e também é mais uma coisa pra somar nesse nosso tratamento, né? A pessoa que pratica atividade física. Pessoa que tem uma alimentação saudável. Com certeza ela vai ter uma perda maior ainda no tratamento. Isso vai muito de acordo com o paciente. Mas o paciente, às vezes, com um mês, ele já consegue perceber que a silhueta tá mais fininha. Tá menorzinho. Tá com a, no caso, a pessoa que faz abdômen, cintura e tudo. Percebe que fica menor culote. Percebe que a perna diminui o culote. Olha, isso é muito relativo, é claro, que é o que eu acabei de falar. A pessoa pratica atividade física. A pessoa tem uma alimentação saudável. Às vezes, tem pacientes que até com menos de um mês, você já consegue ver um resultado interessante. É claro que isso vai de acordo com a pessoa e suas atividades. Essa pessoa pode ter a sensação, uma sensibilidade diminuída na região que foi realizado o procedimento. Botar a mão, não sentir direito, mas isso daí, aos poucos, coisa de dias, ela já vai voltando a sentir. Isso é um transtorno transitório. Essa diminuição da sensibilidade na região. Mas logo, logo volta a sentir direitinho. O que pode acontecer também é ficar um pouquinho roxinho na região por causa do vácuo. Causa um vácuo naquele tecido. Então, ele pode reagir dessa forma. Causando um hematoma. Às vezes, só um roxinhozinho já percebe que ficou. Mas isso some coisa de dias. Muito rápido mesmo. Quando a pessoa faz o tratamento de criolipólise, principalmente aqui no meu consultório, a sessão leva aproximadamente uma hora. Isso vai depender muito do percentual de gordura que aquela pessoa tem naquela região. E depois, a pessoa vai continuar fazendo o pós-crio, que é muito importante no tratamento pra você ter um resultado ainda melhor. Você pode fazer junto desse tratamento várias outras técnicas de lipólise achacorpórea, no caso que eu falei. Uma carboxyconjunta, lipocavitação, radiofrequência, eletrolipólise. Você fez o procedimento num dia. Na semana seguinte, a pessoa vem e começa a fazer os outros procedimentos. O pós-crio é um protocolo associado. Uma semana depois. Aí, nas semanas seguintes, a pessoa faz uma vez por semana, faz esse protocolo associado. Esse aparelho, ele tem um handpiece, ele tem três tamanhos. O grande, o médio e o pequeno. O pequeno vai pras regiões menoreszinhas, tipo o braço. A gente usa a pequena mais pro braço mesmo, porque não tem como você trabalhar muitas áreas. Tem a média. Você pode trabalhar abdômen dependendo da pessoa. Você trabalha abdômen superior, abdômen inferior, flancos, essa lateralzinha. Você pode trabalhar costas, essa região da pessoa aqui, que pega aqui as costelas. Você pode trabalhar culote e entrecoxas. Existem algumas pesquisas, pelo que eu andei vendo, que eles estão prometendo handpieces menores para outras regiões, tipo papada. Mas isso ainda não existe no mercado. Isso é uma promessa ainda para frente, para a gente conseguir acoplar na máquina. Mas, por enquanto, a gente consegue trabalhar essas regiões. Braço, região de tríceps, abdômen superior, abdômen inferior, flancos, região de costas, culote e entrepernas. Contraindicações são aquelas clássicas, né? Mulher grávida não pode fazer. Ela tá amamentando. Acabou de passar por uma cirurgia. Poxa, você vai puxar um tecido? Vai sofrer um vácuo aquele tecido, uma pressão negativa? Um tecido que ainda tá se regenerando? Não tem porquê. Até porque todo aquele tecido ainda tá se regenerando e não é interessante. Algumas doenças, tipo crioglobulinemia, que é uma doença da proteína, que se desnatura quando é exposta ao frio. Basicamente são essas. Mulher não pode estar amamentando. Câncer, né? Sempre. Contradicação absoluta. Após cirúrgico, a pessoa tem feito cirurgia há pouco tempo, seis meses, a pessoa acabou de fazer uma cirurgia. Tem seis meses. Eu não vou submeter um paciente a esse procedimento tendo tão pouco tempo. Acabou de ganhar bebê também. Não vou fazer um procedimento como esse. Tá amamentando ainda. Também não aconselho fazer enquanto estiver amamentando. Só depois de um tempinho. Espera um pouquinho pra poder começar a fazê-lo. Posso fazer em todo mundo. Homem, mulher, não tem problema. O público que mais procura é o público feminino. A gente tem uma procura maior. Mas homens também podem fazer. Homens querem trabalhar o abdômen, querem trabalhar a gordurzinha lateral, braço. Homem não costumam procurar muito braço, não. É mais essa região abdominal mesmo. Mas é um procedimento que pode ser feito tanto pra homens quanto pra mulher. Isso daí independe. Nesse novo ano que está surgindo, tão cheio de promessas e esperanças, que 2015 vem a refleto de alegria e realizações. Pra você, nosso telespectador, internauta, anunciante e patrocinador, a equipe da Forpress Comunicações deseja toda a felicidade desse novo tempo que se aproxima. Feliz 2015 pra você. Tchau. 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 Tchau.